de como lidar com esse atual jogo de desinteresse nos relacionamentos. Parece que cada vez é mais comum não demonstrar que tá interessado no crush. Viu que eu vou tô moderna? Que tá interessado no crush para atrair o crush. Enfim, oi, realmente eu sou o café com leite nesse joguinho. É assim, ó, tem esse lance de joguinho? Tem, o que eu falo de joguinho assim? Não mostra pra pessoa, todas as vezes, todas as horas do dia, não fica correndo atrás me indigando. Mostra que você tá interessado, mostra que você gostou da pessoa e espera. É como um jogo. O Rubem Alves tem um, tipo, um poema, um texto que ele fala sobre os relacionamentos. Inclusive, lá no Minha Melhor Versão, eu falo sobre isso. Ele compara os casamentos ao jogo de tênis ou frescobol. Mas, é um jogo nesse sentido, entendeu? Pera aí que eu vou tossir, gente. É um jogo nesse sentido, tipo, eu mando a bola pra você, você tem que devolver a bola pra mim. Eu mando a bola pra você, você tem que devolver a bola pra mim. Agora, eu mando a bola pra você, você não devolve a bola. Eu pego outra bola, mando pra você, você não me devolve a bola. Ué, não tô querendo jogar. Tá bom? Não tô querendo jogar. Agora, eu mando, você devolve. Eu mando, você devolve. Aí, esse joguinho vai rolar. Agora, você fica jogando, jogando, jogando. A pessoa nunca te devolve. Amor, ela não tá afim de você, não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí